É uma sessão colaborativa de análise de La Casa de Papel. La Casa de Papel. Contexto. São as circunstâncias que influenciam, são influenciadas ou provém entendimento da mudança. Aqui na minha casa de papel eu já mapeei alguns stakeholders que estão muito próximos daqueles que vocês tinham identificado. Eu queria começar com o professor. No caso do professor, o que a gente colocaria que influencia o modo do professor de agir, o que ele está passando, o que está acontecendo com ele nesse momento que acabou o último episódio da terceira temporada? Aquel foi pega. Foi assassinado. Ela está morta, né? Certo? É, pela visão do stakeholder, né? Pela visão do stakeholder, certo? Não, está achando que o cara quer, ele quer o projeto para ele. Isso não faz parte do contexto. Talvez seja a necessidade dele ou a mudança. Isso vai estar em outro conceito fundamental. Contexto é o que está fora da mudança, mas influencia pra caramba dele. Então, Aquel foi assassinado, isso faz parte do contexto. O que mais? Eu coloquei mais dois aqui, que o Locozério falou. Esse plano não foi exaustivamente estudado, isso faz parte do contexto. O plano nem dele é. O grupo está em apuros, que a Nairobi tomou o tiro, está apaixonado. E a mulher, que ele estava apaixonado, morreu. Morreu. Na visão dele, né? Morreu. Vamos fazer um exercíciozinho parecido e avaliar o contexto pra Raquel? A Raquel se apaixonou pelo professor. Ela era da polícia e mudou de lado. Foi capturada, certo? Isso. Os caras já vêm como traidora, né? E tem a questão também dela não conseguir se comunicar com o professor. Então, ela... A Raquel se apaixonou pelo professor. 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 Legenda Adriana Zanotto